Dito em inglês Por que a tia gosta de estar em teor em inglês? Jack the Ripper Conhecido como médico da Inglaterra Sua mãe era prostituta Eu vou ler o som que fala sobre o pedaço do diário dele A gente não sou fanático de todas essas coisas, né? O que que tem eu aqui? Ele escreveu em seu diário que a mãe dele era prostituta E provavelmente ela engravidou de um cara extremamente fucking rico E aí a mãe dele pegou e ele soube que ele era um filho bastardo Então uma certa noite ele escreveu no seu diário que ele teve tanta raiva da mãe dele Tanta raiva da mãe dele que ele foi lá e matou ela aos 8 anos Ele foi adotado por uma família de comerciantes Ele pegou e se formou em medicina Então ele fez um juramento pra si próprio Que nenhuma criança nasceria mais bastardo Então provavelmente ele sairia música de prostituta em Whitechamp Entre duas ou quatro horas da manhã E não foi só por as prostitutas que morriam na mão dele Foram mulheres ricas também Isso você vê na editora Wish Legal Só que não, porque ele era louco Provavelmente o cara era Ele é formado de medicina e há boatas Que ele é homem ou é mulher Não sei Não sei da idade E é mole Depois de Gate Eu vou gravar E aí É o outro